Oi pessoal, então Estou aqui para o meu primeiro vídeo E hoje eu trarei pra vocês o manga haul Que são basicamente os mangás que eu comprei Nesse mês passado Já sei que tem tipo 10 dias que esse mês todo começou Mas eu tava esperando mais um tempinho Porque eu sempre acabo comprando mangás Tipo nos últimos dias assim E foi o que aconteceu E hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês os meus mangás que eu comprei Vou mostrar aqui rapidinho Até que tem bastante Eu esperava que teria menos Mas tem esse aqui E assim eu comecei agora a colecionar de verdade agora esse ano Lá pra junho, julho Então eu estou comprando uns poucos assim Tentando colecionar ali, colecionar aqui E é isso aí Então eu vou mostrar pra vocês agora os mangás Eu estou aqui com o set da Amazon aberto Pra mim de falar o preço certinho que eu peguei em cada um Começou com o primeiro que eu comprei Que foi esse aqui Maravilhoso De One Piece Porque eu precisava de alguma coisa de One Piece E aí eu comprei esse maravilhoso aqui Que é a One Piece Green Peça Secreta Ele é coisa mais linda Ele é muito grosso Tipo, ele tem uma grossura de um livro Mais ou menos assim, olha É muito E ele é super lindo E tem muito conteúdo Pra quem é fã de One Piece aqui Tem as histórias de capa Tem um resumo, assim, dos primeiros arcos Antes do Timeskip E muito lindo Eu paguei nele 15,30 Eu paguei nele 15,30 E tipo, o preço de capa dele é 18,90 E eu comprei na pela Amazon Todos os mangás pela Amazon Exceto dois Que eu vou mostrar mais pra frente Se lança os últimos E foi muito barato Eu achei muito barato Então eu tive que comprar quando eu vim E tipo, depois que eu comprei No mesmo momento esgotou Eu fiquei Graças a Deus eu comprei Então, aqui One Piece Cream Peças secretas Lindeza Maravilhoso Pra quem é fã de One Piece aqui É uma maravilha O próximo que eu comprei Foi também Foi em outra compra já Que foi o volume 7 de Kimetsu E mais outro volume Na mesma compra Que eu tava com o Kimetsu acumulado Tipo, mês passado Eu já tinha lançado o volume 8 E já tava na pré-venda do 9 E aí eu resolvi comprar o 7 Aleluia Então tá aqui o volume 7 Que ele é meio que o começo do arco Que não tem no anime ainda Que é o começo do arco Do trem infinito Que é o que vai sair no filme Que já saiu na verdade E é lindo Eu li ele no mesmo dia que ele chegou Porque Kimetsu me deixa muito Muito curioso Ele também A conta é a capa dele Maravilhosa Ele vem com marca página Tá ali atrás Mas eu não vou pegar agora não Mas é muito lindo Ele é o marca página Dessa capa aqui Maravilhoso E eu amo Kimetsu E nessa edição aqui Eu paguei 21,90 Eu acho que tinha acabado Isso aí Na verdade Esse aqui eu comprei Eu acho que o 90 não tava na pré-venda Tava Acabado de entrar o 8 Na pré-venda E aí Eu peguei Eu paguei esse preço Graças a Deus Porque pagar O preço de capa De Kimetsu Dá uma dó No coração Mesmo sendo A história Muito boa Tipo É incrível Mas pagar 24,90 Em um mangá É pesado sim Próximo Da mesma compra Eu paguei Esse aqui Me deu dó Paguei 23,90 Nesse volume Número 2 De Kimi Que tá saindo agora Pela New Pop Acabou de entrar o 3 Na pré-venda Eu acho que até já saiu Não sei E tá aqui o volume 2 Tá até saindo aqui A sobrecapa E lindo também Li ele super rápido Given é maravilhoso Eu adoro o Given E tá aí Eu paguei 23,90 Exatamente 23,90 Por esse volume 2 E foi a minha única compra Da New Pop Eu acho que da New Pop Eu tenho tipo Um dos 3 mangás só Então tá aí Given 2 O próximo É uma compra maior Que eu fiz No site da Amazon também E vamos lá Eu comprei Essas maravilhosas aqui Esses maravilhosos aqui É, vamos lá Voltando com Kimetsu Kimetsu volume 8 Não comprei na pré-venda Eu não tô comprando mais Kimetsu na pré-venda E tá aqui Eu tão temido Volume 8 Que me fez desidratar De tanto chorar Coisa mais linda Tá aqui Ele é lindo Não vem com nenhum Brand Car Qualquer Não vem nada Porém é perfeito Olha essa capa maravilhosa Eu paguei nele 18,60 Porque essa foi a minha compra maior Porque foi no dia do Prime Day E aí Eu comprei ele Com esse desconto maravilhoso Graças a Deus Então tá aí Maravilhoso Kimetsu sempre arrasa Sobre reimpreensão Porque a minha coleção Tava incompleta Por causa que não tinha esses volumes Ah, não tá na verdade Eu acho que ainda faltam alguns volumes Mas tá aqui Eu comprei o volume Número 12, 13, 14, 15 De Boku no Hero Porque eles estavam em falta Agora teve a reimpreensão da JTBC E voltar graças a Deus Então aqui o volume 12 Já já falo o preço que eu peguei em cada um O volume 13 O 14 O 15 E pra minha coleção terminar Eu acho que agora falta o 16 O 17 O 18 E o 19 Que também saiu em reimpreensão Só que eu ainda não consegui pegar Porque há de dinheiro também, né? E o 25 e o 26 acabaram de entrar na pré-venda Então a gente que lute Mas então Vamos de preços No volume 15 Eu paguei R$17,90 O preço de capa de Boku no Hero Aqui não tem Mas tipo Se você pegar a primeira edição de Boku no Hero Era R$14,90 E agora teve reajuste Então tem o volume de Boku no Hero Que tá sendo vendido por mais de R$20 Então aí gente A gente que lute JBC tá arrancando o nosso rim Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Então eu paguei R$17,90 Nesse volume aqui No volume 14 No volume 12 eu paguei R$16 Foi um preço melhorzinho No volume 13 eu paguei R$17,90 É, razoável No volume 12 eu paguei R$18,30 É, foi um pouquinho mais caro, né? Mas eu tava com muito medo de não ter esses volumes Então eu comprei quando eles Ah, o JBC logo falou Já tava lá Aí eu falei Vou comprar Só tava esperando sair da pré-venda Porque eu não gosto de comprar na pré-venda O último item dessa compra é o volume 20 de Full Metal Que eu paguei R$11,70 A minha última compra é na Amazon Nesse mês Que foi uma compra que eu nunca imaginava que eu ia comprar Mas eu comprei Paguei com minha língua Que é Boruto Começa a coleção de Boruto E meu Não achei o volume em lugar nenhum Eu já tava bem previsto isso Então Fui de volume 2 E paguei R$14,52 No volume 2 de Boruto E assim A qualidade Eu achei ok Mas Diferente dos mangás Tipo Que tão saindo agora Tô lá por nem nesse Aqui tá tipo Muito duro Acho que deu pra perceber, né? Olha só Eita Mas o Naruto Goat Costumava ser assim Eu acho Na verdade Os meus volumes de Naruto Goat São assim Ó Mas enfim Eu tô começando a gostar de Boruto Então resolvi começar a coleção E tá aí Agora os últimos mangás Que foram os que eu comprei No leitura Eu comprei eles literalmente No último dia do mês Então Mas eles tão aqui Porque Eu olhei pra eles e falei Eu preciso comprar Foram esses dois volumes de One Piece O volume 81 E o volume 82 Que seria o finalzinho de Zoe E o começo de Hot Cake Então Olha só que capas maravilhosas One Piece nunca decepciona Eu adoro a lombada Coisa linda Mais perto E esses dois Eu paguei preço de capa Nos dois Então O One Piece atualmente Está aí custando R$14,90 Graças a Deus Porque se o One Piece Custasse mais caro Pelo amor de Deus E é um ótimo preço Assim Uma obra incrível Então é isso aí E esse foi o meu manga haul Espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistirem E é isso Nos vemos no próximo vídeo Porque vai ter mais vídeo de mangá Porque eu adoro falar sobre mangá Vai ter vídeo de anime Vai ter vídeo de muitas coisas Porque eu falo muito E assim é muito legal ficar falando Porque eu posso falar o quanto eu quiser E ninguém vai me interromper Então é isso Tchau, tchau 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 Tchau